Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Max Min Club O máximo prazer Nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade, higiene e bom atendimento Olá, bom oferecimento Da KL Esportes Neguinhos Lanches e Restaurante E Max Min Club Está começando mais uma edição Do nosso Momento Esportivo Com as seguintes manchetes Final de semana terá Aqui em Montes Claros, na BB O segundo Workshop de Badminton Está chegando Um dos melhores professores do Brasil Nós estamos recebendo aqui no estúdio O professor Eduardo Lee Que é coordenador do Workshop E também os atletas Felipe Gessandra Vamos bater um papo com ele Sobre essa modalidade E sobre o Workshop Independência É campeão Da Liga Sul-Montes Clarense De futebol Nós estamos recebendo aqui no estúdio Hoje Os coordenadores E também os campeões Vamos bater um papo E você vai rever Ou melhor, vai ver Tudo o que aconteceu Na final No último Lá no campo do Cacimeiro Aqui em Montes Claros Essas e outras notícias Você confere Agora o nosso Momento Esportivo Estamos recebendo agora Um amigo professor De Educação Física E professor de Badminton O Eduardo Lee E seus alunos Para falar do Workshop Que será realizado A partir de sexta-feira Agora Aqui em Montes Claros Está vindo aí Um dos melhores professores Do Brasil Professor Eduardo Seja bem-vindo No nosso Momento Esportivo Professor Bom dia Muito obrigado Rubem É sempre um prazer Estar aqui No Momento Esportivo Para falar do Badminton Está certo Do lado de cá a galera Os atletas Que participaram do GEN Que fizeram bonito Representando Montes Claros Lá em Uberlândia Vamos começar aqui Do lado do meu lado direito Felipe Caval Seja bem-vindo Obrigada Jogou o GEN? Jogui Que lugar que você ficou? Nas quartas de final Eu perdi para o vencedor Está certo Gessandro Seja bem-vindo Já esteve aqui outras vezes Sim Foi para o GEN também? Foi para o GEN Fiquei em quarto lugar Bacana Foi a sua primeira vez no GEN? Foi Qual que é a análise que você faz? A primeira vez jogando GEN Não teve a fase aqui Porque não teve adversário Ou teve? O que? A fase local aqui do GEN Regional Teve a seletiva Teve seletiva? Para ir para o GEN Quantas escolas Ou começou a sua escola? Foi um tempo de escola Que disputou a seletiva Esse ano já teve professor? Teve esse ano Os anos anteriores não tiveram Não, não Foi Era a fase direta Para o GEN Esse ano Teve a seletiva Aproximadamente 20 atletas Para classificarem Está melhorando Está melhorando Graças a Deus Está melhorando Esse ano No ano passado Você participou E ficou em que lugar? Eu cheguei nas oitavas Só Igual ele E esse ano foi quarto lugar? Esse ano foi quarto lugar Progressão muito boa É um resultado Bastante expressivo É o estado Estadual Ele é quarto lugar No estado Na categoria dele É bem expressiva Felipe também A primeira vez Que foi para o GEN Chegou nas quartas Finais Perdeu para o campeão Da modalidade Da categoria dele E é um menino Que tem Que a gente tem Um Grande Uma grande esperança Nele Porque ele tem mais Dois anos De módulo 2 De módulo 1 Perdão E assim né Acho que valeu a experiência Agora Para depois Ele Ano que vem Chegar firme Você joga quanto tempo O que te levou Para o badminton? Minha irmã Ela jogou lá Com a amiga dela Lá no clube E ela me chamou Depois o Eduardo Foi conversar Com minha mãe E nós começamos A ir no badminton Você jogava O que antes Do badminton? Nada não Nada né Preguiçou os caras De casa Agora acabou tudo isso Você sabe Esse foi o seu último GENG Agora acabou Por causa da idade E aí agora O que você vai investir Em aqui agora? Pretendo continuar No badminton E disputar Outros campeonatos Que ele tem O ano passado Já disputou Um aqui Com o pessoal De Juiz de Fora O Mineiro O pessoal ganhou né Foi Foi Esse ano Foi campeão Ele disputou O Sul 19 Ano passado Esse ano Vai ter a fase Do Mineiro Em patrocínio Com certeza Nossa equipe Badminton ABB Montesclados Vai estar presente Nessa etapa Professor Eduardo Vamos falar agora Do workshop Está vindo aí o Alexandre 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 Um abraço para ele A gente vai lá cobrir também Como a gente fez No ano passado Quem pode participar E como fazer Para participar Explica o que é o workshop Ele é professor Esse workshop Ele é Uma parceria Do badminton Do badminton ABB Do instituto Alpargatas E da secretaria Municipal de educação Vão participar Professores Da rede municipal De educação E sócios Do badminton ABB Montesclados E assim Infelizmente Ou felizmente A procura Foi muito grande São mais de 50 inscritos Bacana E assim Já foi fechada Para o professor Alexandre Poder atender Esse público melhor Ele dar atenção Conseguir Fazer um trabalho bacana Vai ser Sexta, sábado e domingo Vai ser sexta e sábado Sexta e sábado Sexta e sábado A partir de 8 horas A partir das 8 horas Professor É bom lembrar aqui O pessoal que está assistindo Que o badminton É uma modalidade Está ali Se você quiser ter explicado Com a raquete É uma peteca de 5 gramas Sim Não pode jogar em lugar aberto Porque o vento leva Explica aí professor É É um esporte de raquete A raquete utilizada É essa aqui A peteca A peteca A peteca É essa peteca É uma peteca de 5 gramas É um esporte indoor Que a gente chama É praticado em local fechado Justamente por isso O vento Causa uma variação Muito grande na peteca E não fica Não é adequado para jogar Como que Eu jogo Quantos setes são De quantos pontos Para o pessoal Que está querendo aprender Aqui no momento esportivo É Se bem que no curso Que o pessoal vai aprender Vai aprender E quem quiser conhecer o badminton A gente tem a prática lá no ABB E o jogo é o seguinte São três setes Três setes disputados Melhor de três Quer dizer A pontuação São 21 pontos Podendo chegar Até 30 20 a 20 Vai a 2 Se persistir A pontuação Vai até 30 O sete acaba com 21 21 21 pontos Lembrando que O badminton Está aí no topo do mundo Foi medalha No PAN agora E o cara faturou O cara lá do Rio de Janeiro Vocês assistiram O PAN O cara orgulhoso Aquele quer chegar lá também Felipe Fala Você tem a expectativa De disputar Além do Gen O que você pretende mais O brasileiro E eu queria ir Para o nacional também Queria ir Ou quero ir Quero ir E tem que ir Estou achando Ser muito tímido Assim Inseguro Com receio Por causa da televisão Fica à vontade Felipe Fica à vontade Quem tem que falar Eu vou para o nacional Né Gessandro Conta um pouquinho De como que foi Lá em Uberlândia Foi mais difícil Esse ano Foi a mesma coisa Melhorou ou não O Gen Eu acho que Ela é muito difícil Muito competitiva Mas Foi para jogar bem Você fez quantas partidas Lá? Eu acho que foi Cinco Ganhou quartas Quatro Foi bem demais Cinco Você ganha quatro É Agora por que Ele saiu nas quartas De final Enfrentou quem Lá para ser eliminado É Que era o mais forte O jogo O jogo de Felipe Rubem Felipe é um atleta Que a gente É igual eu falei Nós temos muita Muita confiança Muita esperança nele Há nove meses Que ele joga Tem uma evolução Teve né Uma evolução Muito rápida E assim Ele fez um jogo Muito duro Ele perdeu o jogo Dois a um Nas quartas de final Eu estava acompanhando Aqui Estou te perguntando Porque eu estava Acompanhando aqui E Boletinho E aí ele perdeu Para o atleta De José Raidã Que foi campeão Inclusive Mandar um abraço Para o professor André Lá de José Raidã Que tem um projeto Muito bacana Lá E É isso Eu acho que valeu Pela experiência E ele tem mais Dois anos De módulo 1 Eu acho que Ele tem tudo Para ser campeão Ainda dessa categoria Para encerrar o bloco Que no próximo A gente vai bater um papo Com a galera Do Independência Que foi campeão Da liga Sumoc de futebol Vocês vão participar Da clínica também Do workshop Lá Para jogar Para as aulas Beleza Boa sorte lá Obrigado Mandar até encerrar No bloco Eu vou mandar um abraço Para quem você quiser É Mandar um abraço Para a galera Do ABB Muitos Claros Felipe Mandar um abraço Para a minha família E para o povo Do Badminton ABB Tá bom Boa sorte Valeu É sucesso Começa sexta-feira Oito horas da manhã Isso Lá na ABB Isso O workshop Começa Na sexta-feira Oito horas da manhã No sábado Nós vamos de oito Até ao meio-dia E temos certeza Que vai ser Sucesso Mais uma vez Sucesso total O professor Alexandre Oliveira É um professor De muita bagagem Nacional E estamos esperando Que seja um sucesso Novamente Com certeza E vai ser mesmo Nós vamos lá E segunda-feira A gente vai passar aqui também Nós vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta Para continuar o programa